Salto rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, hoje eu vou regir a dois fenômenos da internet né rapaziada Vou regir a música do Zé Felipe e Virginia Que é um casalzão da porra né rapaziada Ih cara, xinguei sem querer rapaziada Mas é um casalzão da porra os dois Os dois combinam demais né mano Vocês querendo ou não, eles são fodas juntos Não tenho o que falar né rapaziada Eu só tô falando a verdade Que todo mundo sabe O nome da música deles é Tranquilita Tranquilita, sei lá, tranquilita Um bagulho assim rapaziada Mas vídeo clipe oficial Mas vindo do Zé Felipe e da Virginia Vocês estão ligados que Porra, é outro patamar né rapaziada Ih mano, 100% eu apoio esse casalzão da porra Esse casal brabo demais, tá ligado Ih mano, e antes de eu reagir a música Eu tenho que falar aqui uma coisa Eu acho muito foda o O Zé Felipe quando comenta sobre as paradas, tá ligado Porque ele é muito engraçado Muito, muito engraçado Ele é um moleque surpreendente E a Virginia é uma blogueira Porra, agora a cantora Vamos ver ela cantando né rapaziada Porque eu nunca ouvi ela cantando Vamos que vamos Ela é uma blogueira excelente né rapaziada Então tamo junto é nóis Vou reagir a música deles Como eu já falei o nome da música deles É tranquilita rapaziada Tamo junto é nóis Vamos que vamos reagir Mami, só não escute a C, V, I, B Caralho, senhora é bravo mãe Piro no teu jeito maloqueira e no teu beijo criminal Criminal A mim me gusta mucho quando tu rebola toda sensual Passo mal Joga esse bumbum só na malícia Em slow motion Vem me dominar Não tenha pressa Curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Será que tu aguenta a pressão Se me der fogo então prepara pra explosão Tu quer devagarinho eu vou descer Eu tô sem pressa pra te encher de prazer Mas vê se não demora que eu tô naquele clima Se aumentar o som é três sentadas por batida Se não demora que eu tô naquele clima Só relaxar o Zé vai te pegar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Sobe e desce sem estresse E os problemas tu esquece Então sobe e desce Então sobe e desce Sobe e desce sem estresse E os problemas tu esquece Então sobe e desce Joga esse bumbum só na malícia Em slow motion vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te pegar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tran, 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 tranquilita Só relaxar eu vou te pegar Certo, gostei demais né mano Tenho que falar Os dois são um casalzão da porra né rapaziada Com todo o respeito né mano E o Zé Felipe foi muito impressionante Porque ele já era cantor tá ligado E a Virgínia eu conheci ela Eu conheci não cara Nunca vi ela pessoalmente né Mas eu conheci ela no YouTube Ela gravando um vídeo Eu nunca vi ela cantando Tá ligado rapaziada E troca tipo assim mano Eu achei a voz dela muito brava É uma voz mano Uma voz viciante tá ligado Uma voz tá ligado Uma voz que de cantor Que já é profissional já há muito tempo Que canta há muito tempo tá ligado Porque ela já tá melhor Que muitas cantoras por aí tá ligado Mas eu prefiro nem citar não Mas rapaziada Como falando da música Gostei demais cenário Muito brabo É porque Mano é isso que eu falo Não basta você botar ele 4 opções de coisa Nenhum videoclipe tá ligado Só basta um simples cenário Ou uma simples letra Você deixa tudo brabo tá ligado Igual troca de vídeo Eu achei muito sano Foi tipo um brega funk tá ligado Daqui a pouco tem ninguém No seu tiktok dessa música Gosto quanto vocês quiserem rapaziada Se não já tiver Se já tiver tiktok dessa música Deixem nos comentários Porque eu também não Eu não tenho tiktok Então eu não sei Não sei se tem rapaziada Mas se tiver deixe nos comentários Me marca Se tiver algum tiktok dessa música Me marca lá no meu Instagram Que é o primeiro link da descrição rapaziada Falando da letra gostei demais Uma letra muito brava né rapaziada Porque mano Eu acho muito 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 brabo tá ligado Quando os dois cantam junto Porque assim Demonstra que eles são casalzão né Porque eles simplesmente São um casalzão Porque rapaziada Não tem que falar As pessoas falam Ah que não sei o que não sei o que As pessoas não sabem de nada Tá ligado As pessoas só sabem Criticar Mas chega na hora Que vem pessoalmente E fala assim Caraca eu sempre apoiei vocês Aí na internet Mas certo Tá ligado Fica falando Que são de merda Mas é isso Gostei demais Muito brabo Essa letra ficou muito diferenciada Mano Eu achei muito foda Foi a voz da Regina Porque eu nunca escutei a voz dela E ela cantando assim Tá ligado Me impressionou demais Sinceramente E esse BH Punk Ficou muito foda Mano Eu gostei demais E é isso rapaziada Meu Instagram Primeiro aqui na descrição Naquela moral de cria lá Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau